de novo perdendo por seis aí não aguento mais a vida é cruz cinta derrota cinta derrota mas enfim Natalya, como que tá aí na classificação Classificação? Pera, como tá aí na qualificação Quem tem chance de ser o pole é o M Fast Fong Ai, credo Ele vai ser o pole? Pera, a Copston errou aqui Tem chance de ser o... Tommy Haybanks Pera, o Tommy tem chance de ser o pole? Claro, ele finalizou na segunda posição na última corrida É O Tommy tá melhorando muito aí na corrida aí Anjo doido, por que você andou de ré? Você sabe que eu não sei Mas enfim, bora dar mais uma corridinha Eu aceito Então Vuuu Não ajuda a mãe Vuuu Vuuu Sejam bem-vindos, anjo de corridas Ao canal da Racing Sport in Turkey Bom Quem tá na qualificação lá É o Derry Então Eu tenho que fazer o programa aqui por ele Mas enfim Hoje eu vim dar um aviso que Qual era a novisa mesmo Ah tá Que pode surgir um... Pode aparecer um novo novato aí Estoca V2 Se eu não me engano Só que ninguém sabe a equipe, o número Nem nada Só saber que o Estoca V2 Ele tem... Ele vai ser um Ford Um Toyota Ou um Chevrolet Bom, era só isso Ok Mas então Até a corrida Muá Vuuu E aí, moleque Sabe que eu perdi Porque eu freiei Ah, não vem com esse Papo de perdedor Não Vuuu Ai Ai Espatifei no muro ali Minha traseira Ranhou Minha ideia Eu tinha amassado Ué Pede pro Smurf Smurf Pede pro Smoke consertar Boa ideia Smoke A massa é minha traseira Não Não é a traseira Mas perto do tanque Você Dá a massa pra mim Por favor Tá bom Tem mais nenhum minuto de sossego aqui Pelo amor de Deus Ué Eu sou um carro de corrida Obviamente que eu vou bater Treinando Ou correndo Ai ai Mas enfim Bobinho Oi Enquanto o Dani não corre Você quer correr aqui com a gente? Já que eu me posicionei Então se prepare para Vuuu 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 Não Vai os cavalos na frente É o que? Você ouviu Eu ouvi muito bem Ramirez Acelera Então a gente vai tomar uma volta Ah é mesmo Vuuu 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 Ai ai O O Tony Raybank Sem chance de ser o pole Eles estão aqui ainda treinando Opa O que? Hum? Não Isso não Parece que o Lee Wright Remy não bateu Bateu E o Daniel Vê largar em último É mas só que acidente não foi grave Deixa eu ver aqui Não Não foi grave não Só estourou o pneu E beijou o muro Mas foi isso Ai Deixa eu avisar eles aí Ô Dani Deixa eu avisar Vuuu Vuuu Que é isso menino? Ficou parecendo Vulto aí Vuuu Ai O outro capotando ali também Vuuu Eu desisto